Música Desde que foi criada em 2014, a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da UAB, tem trabalhado para que fatos e histórias encobertos durante a escravidão sejam esclarecidos com o objetivo de resgatar situações que foram apagadas e não mostram a história de negros duramente escravizados no Brasil. Em 2016, o foco tem sido buscar a responsabilização. É importante dizer que a Comissão se espalhou em 14 seccionais da UAB e que esteve presente com mais de 50 pessoas no Conselho Federal. Ela produziu um relatório parcial, essas 14 seccionais, e várias subseções também produziram. Com a metodologia de três perguntas. Como, quando e onde, em relação ao crime de escravidão, foram responsáveis e foram praticados esses crimes de escravidão. Crime de lesa humanidade, crime imprescritível. Quero dizer que esses relatórios ainda estão sob análise do Conselho Federal e que temos um prazo para produzir o relatório final. Vamos partir para este ano para medidas concretas de busca de respostas para a responsabilização dos responsáveis pelo crime de escravidão no Brasil.